NÓS TEMOS O... CARO TITO! Bem vindos ao CARO TITO que tem mais uma cutscene de Sonic Tails na piscina Na piscina, os dois na piscina conversando de tênis e só isso, eles tão pelados Falando porcaria O avião, o tornado que é o avião lá, era do Sonic, é lá, que ele fala Por que não usou meu avião, o tornado? Ué, achei que era do Tails que ele tinha escrito É, então, eu também sempre achei que era do Tails UAU TADÁ! Muito bom, ai tira uma gema UAU! Ele põe a língua pra fora UAU! Sim, eu só tenho que encontrar uma das 7 emeraldas Tipo... Chaos Emeralds, mais caos É, então, foi o que eu falei Tudo é caótico aqui É tão caótico quanto as luvas deles Por que eles usam luvas? Por que todo mundo usa luva? É, eles usam luvas por causa do Mickey, né cara? Por causa do Mickey Sonic Esse cara é legal e ele usa luvas, eu vou usar luvas também Eu preciso de algum contraste nas minhas mãos Ele não pode ser azul, precisa ser branco Aí alguém virou... Sonic, você não usou uma cueca? NÃO! Cuecas não são legais! Mas eu vou falar real Atualmente com bandagens é mais maneiro Você acha? Eu acho, bandagens é muito irado Eu acho muito bem que eles podiam colocar uma calça nele Que eu acho que continuaria legal NÃO! Você acha? Vamos lá, eu não ligo O Crash usa calça e é legal pra caramba De fato É verdade, é um bermudão É, olha esse cara Ele tá usando óculos 3D parece, tão grande que é o óculos dele Ele é só um senhorzinho assim, que ele tá tipo Só que ele é uma caixa de leite É, olha só Ele é um sino de vaca Vai na frente dele Ele tá tipo Senhor? Esse é o trem pras ruínas? Pode entrar Pode entrar Sonic Obrigado! Au! Pode entrar Sonic Tá tudo certo Não precisa pagar ticket Você é um ouriço Ouriços, animais ganham Passe livre, né? Por algum motivo A música demora pra começar essa parte, eu acho engraçado Fica o maior silêncio do nada comendo Eu demorei mil anos pra descobrir que era pra vir aqui pro mesmo que eu joguei Entendi Ah, você não viu O olho do Tails deu uma estourada ali É Foi engraçado, deu um Foi pro lado Aí, o engraçado, ele fala Eu sou o Doutor Robotnik Aí ele fala O que você disse? Eggman É Aí eles começaram a chamar ele de Eggman depois disso Então, essa eu nunca entendi porque tipo Eu tinha acabado de jogar os jogos do Mega Drive, sabe? Eu era viciadaço E sempre me conheci como Robotnik Daí quando apresentaram ele como Eggman Eu pensei O quê? Tipo, por que que chamam ele de Homem em Ovo agora, sabe? Humpty Dumpty Eu sempre achei que era o Sonic zoando ele Aham, mas de fato é, eu acho É, de fato é, mas depois ele abraçou o nome É tipo, eu acho que ele começou... é tipo um apelido maldoso e ele só Ah, quer saber? Eu nem ligo pra esse apelido É Vocês podem me chamar de Eggman mesmo Porém, se eu não me engano Não É, isso é fato Tem os robôs dele do... do Sonic Mega Drive Tem alguns que chamam Egg É? É, o Death Egg Que é tipo o Death Star dele Ah, sim, 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 sim A Death Star é o Death Egg, é Verdade Do Sonic Knuckles e tudo mais Sim Mas ele não gosta que chamem de Egg Head Ou Egg, sei lá, alguma coisa, sabe? É Ele fica meio... sei lá Porque ele é um ovo, é bullying isso Mas então É porque ele tem um design feio e eu tenho um design legal Cool Mas é... mas é maneiro, tipo Apresentaram a vida inteira ele como Robotnik E daí do nada chamam ele só pelo apelido, sabe? É Eu acho isso legal, cara, porque ele tem um nome Mas chamam ele pelo apelido, sabe? É Isso é muito maneiro, cara Uou Au, eu tomei Au! O que aconteceu? Câmera olha pra baixo, por favor Valeu A câmera desse jogo não é a das melhores Mas... ela não é ruim Ela é melhor que, sei lá Os jogos de 64 Alguns, é Superman 64 Tô aí É muito impossível também de uma câmera ruim, eu acho Então calma aí É Não tem um monte de jogos de 64 em câmera ruim Sabe que tipo... Desculpa Tô pegando tua gripe Cala, viu? Mas... Tão rápido assim Ah... Sabe que eu... Esse jogo Tipo... Eu tive um Dreamcast quando eu tinha 11 ou 12 anos E eu tava morando em Portugal na época E... Eu não podia jogar em dia de semana porque eu estudava de manhã e de... De manhã e de noite assim sabe Até de noite E quando eu chegava em casa minha mãe não deixava jogar porque ela sei lá Assistia... Alguma coisa sei lá, alguma novela Ah... De... De Portugal lá sei lá E eu não podia jogar, só podia jogar no fim de semana cara Mas quando chegava no fim de semana meu Era Sonic o dia inteiro Nossa... Detonava o máximo Cara... Era a melhor coisa do mundo... Quando chegava o fim de semana eu só falava Mãe... Pode sair... Some daqui... Videogame é meu Sabe... Ah... Um joguinho especifico do Sonic É que você pode cuidar de um bichinho Que é... Seu passarinho preso lá longe Olha lá... Oi? Seu passarinho preso lá longe O que foi acontecendo com aquele pássaro? Ah... Então... Quando eu jogava Sonic Adventure eu não tinha body card Aham... Então eu... Era o dia inteiro jogando até zerar sabe Sim... Você chegou a zerar sim? Só a campanha de Sonic Aham... Não tinha como tocar duas Não tinha como... Duas direto que daí já era tarde e tal Sim Então tipo eu fui jogando tanto Eu tinha que saber tudo o que tinha que fazer pra mim E o mais rápido possível pra mim conseguir jogar as outras também sabe Uhum... Era horrível Principalmente quando eu tava jogando tipo Sonic E tal querendo zerar e enxergava alguém em casa Ou elas vão jogar sei lá Spawn ou qualquer outro tipo de dois Sim Eu ficava puto Puta merda Perdi meu progresso até agora O bizarro é que eu lembro que na época Ter um memory card Meu até mesmo Era muito difícil tipo de ter De Dreamcast Primeiro que era super caro E segundo que era difícil de encontrar sabe Era difícil de encontrar? Aham Eu achava difícil pra caralho Eu... Eu... Eu achava em bastante lugar Só que... Era caro Ele era bem mais caro que os outros memory cards Muito Tipo o memory card de play 1 era 10 conto É Enquanto o memory card de Dreamcast era 60 E 60 na época era muito caro É Um 10 É então Pra um memory card sim né Você quer passar essa fase ou eu passo? Pode passar Eu adoro essa fase Alright Acai 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 Que fácil né Pegar uma esmeralda É só ir numa fase No mapa É então No Mega Drive é tão difícil Ah então Uau Você foi pelo caminho que... Que pega a bola de... O Tails se matou Nossa pega o outro controle Seja o Tails Posso? Pode Eu acho Sério? Pega quando ele tá na primeira gaveta O Ronaldo funciona quando ele lá Ele vai quebrar tudo Ah peraí Tem pilha isso aqui? É pra ter Liga ele Põe no home Tá peraí Ligou? Onde cê vai? Vou fechar lá Tá muito barulho Ah eu acho que não dá Não calma aí É acho que não dá Droga A gente só vai fazer um Dreamcast que dá Rolado Que saco cara Não dá Peraí que... É só... não dá Sorry Ah... Vocês iriam gostar muito mais Ou não Porque o Tails ia ficar... Bateando e... Zoando Sabe tipo Achei maneiro essa fase de... Ah... É estranho a versão do Play 3 não dá A versão do Cast dava Por que o Play 3 tem coisa menos? É porque é a versão menor Versão podre Ahm... Cara essa fase sempre é assim maneiro Que depois você entra... é agora no caso É agora no caso Você entra num tornado Isso era tão awesome meu Tipo tão radical Tornado parado Só sendo tornado Só olha pra mim só um tornado hein Tornado Tornado Olha o meu paninho De assuar o nariz Eww É Não assuar no microfone Não É só porque meu nariz ta escorrendo um pouco Pfff 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 Nossa eu lembro Essa fase me faz lembrar Disney Cruise Disney Cruise? Por que? É porque eles sortearam o Dreamcast E o comercial do sorteio era essa fase É mesmo? Que awesome Eu lembro Você quer ganhar um novo com um videogame do Dreamcast Então basta mandar a sua cartinha para o Disney Cruise E falar porque você é um ultrajovem revolucionário sei lá E você era? Eu curtia mas eu não era Eu não ligava para isso Não nem eu Porque eles ficavam puto, o Disney Crush ficava puto porque alguém chamava ele de criança, né? É, tinha essa... Eu sou criança, eu sou um ultra jovem! Eu não ligava, quem liga pra ele? Ultra jovem? Tipo, é um estranho. A banda lá, ué! A banda no vento. A outra jovem sempre me lembrou uma coisa meio antiga, tipo, velha jovem guarda, sabe? Uma coisa meio Roberto Carlos. Nossa! Não, então, é sério, eu realmente... Fala, que um! Eu não sou outra jovem, outra jovem parece coisa de velho. Sou criança, mas eu gosto de ser criança, meu. Eu sou um ultra jovem, eu sou um jovem ultra, ou seja, eu sou mais jovem que uma criança. Até hoje eu não me considero um jovem, cara, um jovem. Você já é velho. Olha, tem um passaralho aí. Uou! Ah! Acho que ele ia me bater. Não. Você é jovem ainda. Provavelmente ele era apenas um enfeite, sei lá. Ele era apenas um abutre. Um abutre! Um abutre, irmão. É legal deixar toda a tela inteira azul. Ele corre tão rápido, só que tem uma hora que ele corre tão rápido que ele para de tremer, não sei se você já reparou. Não. É que eu não tô tão honrado na velocidade máxima dele. Yeeeey! 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 Uhuuu! Radical, cara! Eu nunca vi coisa parecida, isso é muito radical! Eu nunca vi uma pista feita no ar assim só pra mim pular nela. E correr nela. Eu corro nas folhas! Porque ele tava correndo nas folhas, basicamente. Eu corro... Que boa, Tails! Estraga a câmera mesmo, tá mó bonita. Ei, Sonic! Ah, posso ficar aqui? Não, Tails! Tá na frente do meu score! Ai, deu uma alombrada no microfone. Até eu posso ficar na frente do microfone, da câmera aí, do tudo! Mostrando-me as minhas caudas majestosas. Ahn... Cara... Esse jogo é tão... Nostalgico. É que me dá uma sensação muito gostosa porque o céu é tão azul, a água é azulato, O some que é tão azul. É, então é tudo azul, sabe? Eu acho que é aí que vem a minha paixão pelo azul se ame, olha só. Isso é muito bonito! Ah, eu não posso... É muito bonito! Uou, eu posso sim? Isso é muito bonito! Uou! Uou! Peraí? Uou! Isso é muito... Agora eu vou. Ah, ele vai ser pra casa, o cara entrou numa pedra... Nossa, cara. Muita pedra. Cara, até hoje Sonic é bugado quando cai na água. Até hoje, cara. Quando ele cai num lugar que é melhor. Eles nunca arrumaram isso porque, tipo... Eles nunca aprenderam a fazer... Qual é a diferença? Splash, não tem nada. Isso ou de Mario, sei lá. Eles não... É, então eles nunca aprenderam. Eu adoro essa parte, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que legal, né? Tem uns matos saindo do nada. Que legal isso aqui. Então, é que Mario... Quando você cai no infinito, ele faz... E ele fica caindo pra sempre. É... O Barsonshine não tem buraco assim no meio das fases normais. Você tem que voltar pra cidade agora. Tem que voltar... Não tem que pegar uma pedra aqui? Não, é na cidade. Ah, beleza. Então, vamos lá. Ah... Tipo, o Mario, quando ele cai no Mario 64, é isso. O Barsonshine é um buracão. E no Galaxy, você entra no portal... Você só morre quando você entra no buraco negro, né? Aham. E no Mario 3D Land... 3D World Land, ele é... Os buracos são mesmo buracos. Eu adoro fazer isso aqui, olha. Que, tipo, o problema do Sonic é que as fases não tem buracos mesmo. É só, tipo, uma aguinha aqui ou ali. Tem umas plataformas. É, então... Você cai nesses enfeites e morre, né? É, e são, tipo, são buracos aleatórios, na verdade, né? Com alguns enfeites. Com alguns enfeites aqui e ali. E no próximo episódio de Cartuchito será... Rapazes do Cassilo, se fodeu. Putz, isso é sério? É isso. Ah, não. Até a próxima. Não é nem a de me... Ah.